Na verdade, essas vacinas vêm sendo pesquisadas desde 2003, quando a gente tinha a primeira SARS em 2003. A vacina só não foi para frente porque a doença desapareceu. Felizmente, aquela pandemia não foi para frente e a vacina teve que parar. Mas já tinha a plataforma, já tinha o alvo da vacina, então é importante dizer isso. Já tinha qualquer parte do vírus que nós tínhamos que atacar. Que é a proteína spike lá, a coroazinha, o espinho da coroa do coronavírus. E agora vem a Covid, e claro, a Covid já tinha essa plataforma. O avanço científico é impressionante. É impressionante o avanço científico. É impressionante. É muito interessante esse avanço científico. E por conta desse avanço científico, por exemplo, isolou o vírus em uma semana, daí a 10 dias tinha toda a sequência genética do vírus. Já tinha qual era a proteína que seria o alvo para poder desenvolver uma vacina. Já começaram a precisar de alguns medicamentos. E a partir daí, já em fevereiro, já começaram a projetar qual seria a melhor estratégia para fazer vacina. Devem ter, hoje, deve ter umas 12 plataformas diferentes. Vacinas são 135 em pesquisas. 80 e poucos, 85 delas em fase pré-clínica, num laboratório, tubo de ensaio. E o restante, em torno de quase 50 e poucas vacinas, já em estudos em seres humanos, em participantes de pesquisa. Pois bem. Então, com esses avanços científicos, muitas coisas foram encurtadas. Muito tempo foi encurtado. E, mais importante, o tempo da eficácia da vacina, que foi muito encurtado. Então, por exemplo, você vê a eficácia de uma vacina de meningite, meningite por hemófilos, você tem que demorar, talvez, 2, 3 anos, porque são poucos casos, que, felizmente, são poucos casos que ocorrem durante um ano, né? Então, quando você tem uma doença como essa, que tem, só no Brasil tem 47 mil novos casos por dia, imagina, por dia tem 40 mil casos de uma doença, fica fácil de você avaliar se aquele protótipo vacinal é eficaz ou não. Fica fácil de ver se aquela vacina, aquele produto vacinal que eu dei para aquele participante, ela protegeu contra infecção. Foi isso que aconteceu, né? As três, as quatro vacinas, as quatro primeiras vacinas, né? Da Pfizer, da Moderna, do Sputnik agora, que é a vacina de adenovírus também, que é igualzinho da Oxford e da Oxford. E agora, semana que vem, acho que no início de dezembro, a gente vai ter notícias da vacina da coronavírus, da Coronavac, desculpa, que é da China. Então, a eficácia é rapidamente, você pode perceber, em 4, 5 meses, a gente tem a eficácia de uma vacina. E depois vem a segurança. A segurança, as vacinas, elas dão os efeitos adversos das vacinas. Tipo, quase todo produto, ele é medido logo, claro que tem que ser a longo prazo, mas ele é muito, o evento que ocorre mais frequentemente é no curto, médio prazo, depois de 3 a 6 meses da primeira, das vacinas, do uso do medicamento. E nesses primeiros meses, a vacina tem se mostrado segura, né? Então tá. Então, essas duas que estão sendo pesquisadas já em fase avançada no Brasil, voltando pra sua pergunta, da Coronavac, que é da China, o Instituto Butantan em São Paulo, que é uma instituição pública do governo estadual de São Paulo, já está produzindo a vacina. Por que eles fizeram, optaram pra produzir a vacina? Veja, eles correram risco. Falei, olha, vão começar a produzir, porque se der certo, a gente já tem a vacina pronta pra usar, já em janeiro, fevereiro, o que for. Pessoal, basta avaliar a eficaz da segurança. Se der errado, vai pro lixo. É tipo isso, sabe? Vai pro lixo. E todas tiveram a mesma postura. Da Oxford, que vai ser produzida em farmanguinhos, tá sendo produzida em farmanguinhos, né? Já tem o contrato de transferência de tecnologia nessas duas vacinas. Eles também começaram a produzir a vacina, contando que ela ia dar certo. Se der errado, lixo, ia pro lixo. E, claro, né, a notícia boa é que as duas parecem que vão dar certo. A Oxford já deu certo também, sabe? Então, nós temos aí em torno de... É difícil de prever exatamente quando começará a vacinação, mas a gente deve ter em torno de, no mínimo, 30, 40 milhões de doses. Claro que nessa primeira fase nós vamos priorizar aquelas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Eu acho que nós temos que lutar pra professora e professora ser dessa primeira etapa. E, claro, também as populações mais vulnerabilizadas, né? Pessoas acima de 65 anos de idade, pessoas com comorbidades. Então, a gente, eu acho que ele consegue, nessa primeira fase da campanha, atingir essas pessoas. Eu acho que vai ter várias medalhas de ouro, né? E, claro, vai ser uma, vai ser... Qual que é a melhor vacina pra nós? Ah, que nós vamos ter acesso. Isso é claro. O melhor é que tem, não é? E nós já temos duas. A Coronavac e a Oxford, que são muito boas. Então, assim, eu acho que vão ter várias medalhas de ouro. Vários primeiros lugares. Eu posso até chegar, né? Produzir primeiro. Mas, assim, as outras vão ser tão boas quanto, né? E aqui, nós vamos pegar a qual? A que vai ser mais barata. A que vai ter eficácia comprovada. A que vai ser segura. E mais, a que vai ser fácil de armazenar. Tem duas vacinas aí, da Moderna e da Pfizer, que precisa de freezer a menos 20 e a menos 70 graus. Então, imagina a logística disso, né? E, claro, se fosse uma vacina de doses únicas, seria a melhor dos mundos, né? Que a da Oxford e da Coronavac são duas doses, né? Então, assim, eu acho que vai ter vários primeiros lugares. Várias medalhas de ouro, felizmente. E vai ser interessante que vai ter competição, né? A gente pode, inclusive, escolher. Para determinado grupo, essa vacina vai ser melhor. Para aquele outro grupo, vai ser essa vacina. Fazer uma estratégia de vacinação. Que isso é, olha... Se puder escolher, gente, é muito interessante, né? E eu tenho certeza que, apesar de todos os ataques, de todas as idiotices que a gente vê visto nas nossas autoridades sanitárias, eu acho que eles vão, né? Já devem estar negociando o preço e a produção dessas duas pelo Programa Nacional de Imunização. Claro, acho que até final de 2022, né? O meio de 2022, acho que talvez quase toda a população mundial vai estar vacinada. Mas só de garantir, né? Reduzir esse impacto na assistência, de internação e também de morte, já vai ser um grande alívio para nós.